E agora a gente convida você pra um passeio, né, que reúne, claro, natureza intocada, paisagens incríveis e também muita história, né, Rafa? É, a gente tá falando, Alexandre, da Praia do Saquinho, lá no sul da ilha, né? Eu e o cinegrafista Luiz Kleber, nós fizemos essa trilha que leva à praia, que é praticamente deserta e é um caminho, Alexandre Mendonça, cheinho de surpresas. Dá só uma olhada. Vamos ver. O nosso roteiro é pelo extremo sul da ilha, uma região de praias ainda bastante preservadas. O acesso a algumas delas só é possível por meio de trilhas. E nós vamos fazer um desses caminhos. A Jaqueline vai ser a guia do passeio. Pra encarar as subidas e descidas, um rápido alongamento. E aqui, então, a gente começa, né, a nossa trilha com o destino à Praia do Saquinho. O percurso tem cerca de um quilômetro e meio, cercado por mata atlântica, por belas paisagens. E a Jaqueline vai mostrar pra gente um pouquinho, né, desse paraíso. A trilha é pavimentada, um caminho construído pelos poucos moradores do Saquinho para facilitar, né, o trajeto de quem precisa ir e vir todos os dias. E o caminho todo é de contemplação. Não dá pra ter pressa não, gente. A Jaqueline chama a atenção para as curiosidades da vegetação à nossa volta. Então, essa aqui é o Caeté, no Tupi-Guarani, Folha Verdadeira. Então, os indígenas faziam seus peixes nessas folhas. Então, a gente tem muito na culinária brasileira essa relação do peixe feito em folha de bananeira. Mas, originalmente, era feito nesse Caeté. A medida que vamos subindo, temos uma visão privilegiada das praias. Praia da Solidão, dos Açores, Pântano do Sul e as Ilhotas. O que essas ilhas têm de tão especial, né? Lá a gente também tem uma espécie de pré-á, que é uma das espécies mais raras do mundo, que só existe naquele local. Apesar de ter pré-á em outras regiões, ali acabou ocorrendo essa espécie, que acaba só se reproduzindo com as daquela família. Então, é uma espécie endêmica. Então, realmente é estudado por várias universidades no mundo todo esse conjunto de ilhas. O cinegrafista Luiz Kleber busca os melhores ângulos para registrar tantas belezas. Aqui, então, nesse mirante, nós estamos exatamente na metade do caminho. Já dá pra ver? Olha lá o nosso destino, a praia do Saquinho. Lindona, né? Pois é, mais uns 15 minutinhos e a gente chega lá. Na baixa temporada, o movimento diminui bastante. Mesmo assim, sempre tem gente desbravando esse recanto. Ah, é um lugar bem bacana, é um lugar bem diferente, a natureza ainda é bem preservada. Estou maravilhado, é muito bonito, estou gostando demais. As praias do sul aqui de Floripa são show de bola. A gente pode observar ao longo do caminho alguns exemplares das imponentes figueiras, árvores centenárias bastante famosas em Florianópolis. Reza a lenda que essas árvores eram usadas pelas bruxas da ilha para seus rituais. Os nossos imigrantes, os açorianos, quando eles chegaram aqui, tinham que fazer sua agricultura, eles evitavam derrubar as figueiras, porque eles acreditavam que elas dormiam nas raízes e que nos seus cipós elas se balançavam. Então isso é muito presente na imaginação até os dias de hoje nas lendas da ilha. Pequenos riachos de águas cristalinas compõem a paisagem exuberante do Saquinho. Outra curiosidade é a respeito dessa casa. Aqui vivia um casal que não tinha filhos e que adorava dar as boas-vindas a todos os visitantes que por aqui passavam. Eles eram conhecidos pela simpatia. Depois da morte deles, a casa ficou do jeito que eles deixaram e a imagem dos dois foi pintada nas janelas em uma espécie de homenagem ao casal. Perto dali fica o único restaurante do Saquinho. Agora na baixa temporada só funciona aos sinais de semana. Um lugarzinho bem simples, mas que oferece verdadeiras preciosidades aos visitantes. Eu gosto dessa excelência, dessa tranquilidade, do barulho do mar. Tudo de bom. Olha, meia horinha de caminhada e dá só uma olhada na recompensa. Chegamos então à praia do Saquinho, uma praia praticamente deserta, lindíssima. Águas, como a gente pode ver, cristalinas. Quem ainda não conhece, precisa colocar aí no roteiro. Essa é só uma das dezenas de trilhas de Florianópolis. Andar por elas, pelo menos pra mim, é conhecer a ilha na sua essência, né? Uma mistura de beleza, de encanto e de muita história. Sempre são surpresas novas, da flora, da fauna, além de a gente acessar paisagens exclusivas como essa. Claro que é sempre muito importante a questão de segurança, então por isso sempre a gente recomenda, como a gente fez hoje, fazer uma trilha acompanhada de um profissional. Música Música Música